Tralado, mano. Nossa, deu um trampo pra dormir ontem, véi. Deu um trampo demais, deu um trampo demais. Eu também, véi. Demorei muito pra dormir, eu já tava cansadão. Tá caindo dois players. Cuidado, Yuri. Ele caiu em cima, eu tive que descer. Sem arma. Um de vida, um de vida, um de vida. Matei, matei, matei. Boa, garoto. Ali, matei, matei, matei. Nossa, eu tô miado, tô miado, tô miado. Tô correndo, tô correndo. Mano, onde vira esse cara que vem à frente, véi? Na moral, mano. Tem dois aqui, eu tô tomando um. Meu Deus. Onde é outro? Onde é onde, Bird? Debaixo, dois embaixo. A um foi pra fora, ele subiu. Eu tô dando a volta por fora, sem estar supera vida. Tem fora. Nossa, em cima também tem. Tô recarregando, tô recarregando. Boa aí. Caraca, muita gente, filho. Matei, matei, eu trouxa. Olha, minha vida. Outro, tá atrás, tá atrás. Vai, tá com um de vida. Tá down, tá down. Lá em cima, lá em cima. Atrás, costas, costas. De vez da bomba. Bora, ela já tá full. Fica atrás. Só lado, só lado, só lado. Mais um. Nossa, muito merda. Ativinha, ativinha, ativinha. Boa, boa, boa. Tô com a bomba aí. Nossa, bomba. Pô, já tô com a bomba aqui. Ai, ai, ai. Aí, dá, né? Onde, onde, onde? Não sei, não sei. Ali, lá em cima. Lá em cima, em cima, em cima, em cima. É, feliz. Caralho, o cara não morre não, velho. Nossa. Eita, morre sim. Mostrou só a carosca ali pra nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o outro. Acho que... Ah, não. A gente veio. Dei 80, deu 80. Colocou um... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem cara aqui. Peguei um. Bora lá, bora lá. Só mais um, só mais um, só mais um. Ele botou a mina. Quebrei. Correu a... Ah, mano, apertei o índio. Ali embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo tem um, sozinho, sozinho, sozinho. Outro aqui. Valeu, tava sozinho, só pra... Só pra ganhar aquela confiança. Tem dois aqui em cima. Tem dois aqui em cima. Preciso upar minha invisibilidade. Ah, agora eu tô upado, mano. Ah, tem outro aqui, outro aqui. Outro aqui em frente. Tá aqui, né, frente. Bora, 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 bora. Tem um em cima ainda. Subindo um muro. Tá com o colete, tá com o colete, tá com o colete. Tá aí um atrás de táxi. Matei o cara aqui. Nossa, velho. Muito dano. Muito dano, velho. Olha, ele tinha uma arma dourada aqui. Se alguém fizer uma arma. Não, eu tô ful. Não, eu tô ful. Não, eu tô ful não. É a minha coroa que eu tenho que melhorar. Coroa não, sei lá, nessa porra. Comodo. Isso de bala, eu pego aqui. Ah, já tá ful. Boa. Ah, lembra que você acha que é ful, velho. Pega pros caras não conseguirem usar, velho. Focado por 50 mil pessoas. Vem pra cá, vem pra cá. Em cima, em cima, em cima da casa. Já vi, já vi, já vi, já vi. Tá dado. Nossa senhora. Aqui, 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 aqui. Tô tomando também. Não consegui subir. Ah, eu? Não te vindo, não te vindo. Baixa comigo, baixa comigo. Bom, eu matou. Tô sozinho? Cadê o táctico? Tô recuando pra curar, tô recuando pra curar. Tem um cara comigo. Ele tá aqui em cima dessa casa. Opa. Ele foi pro outro lado, eu acho. Tá aqui comigo. Na frente, na frente, na frente. Solta aí. Boa, boa, boa. Relaxa. Que que ele tinha de drop, hein? Quem viu? Muito, muito, muito. Matei outro. Matei um, matei um. Da bola, entrou. Da bola, entrou. Na nossa foto. Duas bolas. Nossa. Da bola, entrou. Foi pra 140. Ah, mano. Que mentira, velho. É aquele na frente, na frente, na frente. Tá aqui. Tem um vindo na nossa... Costa, costa, costa. Tamo no meio da torre de parê, rapaziada. Um de vida, um de vida. Um de vida aqui, um de vida aqui. Revivendo o amigo dele, revivendo o amigo dele. Mata ele, me resta. Mata ele, me resta. Bora, 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 bora. Tô muito louco, tô muito louco. Três squads, três squads, pega os bagulho aí. Eles não estão juntos, eu acho. Peguei um. Boa. Matei. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Coroa, 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 coroa. Vamos subir, vamos comer? Coroa, coroa, coroa. Pega a coroa. Fala comigo, cola comigo. Tô comenta, tô comenta. Tô aqui, tô aqui. Peguei a coroa, peguei a coroa. Não, tem. Tem um aqui. E aí, mano, não sei como é que pega a coroa. Ele foi pra esquerda, a costas. Não sei como é que pega a coroa. Peguei a coroa, pega a coroa, pega a coroa. Tô meado, rapaziada. Boa, Yuri pegou. Pegou a coroa? Temos dois dois. Temos que parar de tudo pedir de mina, velho. Tudo pedir de mina. Tem um costas. Um de vida, um de vida! Calma. Pegamos. Calma, calma, calma. Nossa, o cara tá com um de vida. Tão um de vida, um de vida, um de vida. Olha o Yurão aí. Aí, ó, dá ali. Três a mais. O que aconteceu, ganhamos? Ganhamos, pô. Fica matando pra jogar TP, né, mano? Ah, tudo bem. Eu não vou pegar mina, não. Se eu conseguir achar umas mina, uma mina mais da hora, eu troco. Machista. Nossa, ficou muito estranho. Caralho. Cara, eu não tô ouvindo o Discord, mas deve ser o Gui. Aqui, aqui, aqui. Meu pau é o porta-malas. Olha lá. Foi a bagagem, meu querido. Nossa, na cara. Olha aqui, cara aqui, cara aqui. Olha a vidinha, a vidinha, a vidinha. Morreu, morreu, morreu. Tem mais, tem mais. Peguei, peguei, peguei. Falta um, falta um em cima. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá meia vida. Peguei, headshot. Nossa, aí é o brabo. Vocês jogaram o Hyper Space? Hyper Espaço? É, a gente tá jogando ele agora. É muito legal. Tá jogando agora? Aham. Aham. Eu tô em live, se quiser ver. Se achar, avisa, viu? O Divino, o Divino, subiu a casa, subiu a casa, o Divino. Tem mais um, tem mais um lá atrás. É de trio ou é de quatro? Trio, trio, trio. É de trio, mas essa é minha ultiminha. Você entra aqui no meu lugar. Não, eu não tô com boa coisa, não. Coisa sem. Ah, eu acho que vou aterrinar. Porra, é essa, véi? Vocês estão sentindo alguma coisa de engine, de mecânica, de... Ah, tomei, rapaziada. De jogo? De quê? Calma aí, Gui. Pegamos. Tach, vem cá, Tach. Faz essa aqui. Atrás, atrás, tem. Deu de TP. Revive. É muito ruim isso. Vai, vai, vai. Nossa, eu vou estar sem arma agora, véi. De um rio. De vida, de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, 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 aqui. Vem lá o dele. Olha o outro. Olha lá em cima. Revive, revive. Aqui, aqui comigo. Puta, cadê? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai quebrar a zona, vai quebrar a zona, galera. Pega esse e vai embora. Cadê? Matei, matei, matei. Deixa eu pegar a skill dele, deixa eu pegar a skill dele. Cadê o outro? Tinha dois, não tinha? Tinha, tinha. É um vazio, eu acho. Nossa. Tem sniper lá. Eu tô lá longe. Eu tô em cima do Moro, eu tô low life. Sai daqui primeiro. Tô com o divido, tô com o divido, eu não divido. União, flash. Ai, ai. Camerá pra ir ver. Pulou pro... Ai, fui picado na bala, nossa. Dá pra viver, vamos lá. Matei um, trouxa. Tem outro com o Yuri. Tem low. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Me revive aqui, me revive aqui. Tem outro aqui, batei, batei. Outro, 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 outro. E tá aqui, no Yuri. Morri. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Subiu, subiu. Subiu Yuri. Não morreu. Chega aí. Essa, 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 essa. Essa que eu dou cover, essa que eu dou cover. Pode avançar, pode avançar ou vai? Pronto. Nossa, sendo derretido, menino. Mano, eu divido, eu divido. Aqui, na frente, na frente. Cadê? Matei, matei, matei. Tem mais um. Eu acho que tem atrás, viu? Nossa, minhas armas estão muito ruins. A Ubi acertou nesse jogo. Eu gostei. Pulo, eu tô sem pulo. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E aí, quer comer ele? Nossa senhora, morri. Morri pro outro. Tem dois de um lado e um na esquerda. Dois na direita e na esquerda. Tô derretendo o maluco aí. Matei um trouxa. Invisibilidade, tô voltando. Dois ali. Dois aqui embaixo. Matei um trouxa. Que jogo bonito, mano. Tem, ó. Tem um atrás, tem um atrás. Subi em cima do prédio. Eu acho, Yuri. E tem, Yuri. Peguei um. Toma. Eu gosto muito do... Ali, ali, ali. Tem que ter pra pegar isso. Olha, quando tá low gravity é muito fácil pegar os caras na sniper, velho. Não, velho. Eu botei aqui na live do Yuri pra entrar na low gravity. Muito bom, velho. Low gravity. Na frente. Tomou usando, tá em cima do telhado. Tá acabando o bagulho aqui, rapaziada. Ai, 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 ai. Tem que sair, a gente tem que sair. Atrás a gente, atrás a gente, atrás a gente. Tô recarregando, tô recarregando. Tem a doida. Eu tô de stripadura, velho. Mano, aqui embaixo, 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 embaixo. Vai destruir o mapa? Hã? Quando o mapa fica assim, pintado, é que vai destruir? Sim. É, vai destruir, aham. Ele vai apagar o mapa e fica mais leve, tá ligado? Eu acho. Sei lá. Tô trocando aqui, rapaziada. Coroa, 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 coroa. Coroa é isso aqui embaixo, coroa é isso aqui embaixo. Calma, vamos matar o cara. Eu tô low, eu tô low. Ai, tomando das costas. Pega, 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 pega. Pegou. Boa, boa, linda. Mais um, mais um, mais um. Mais um atrás da gente, mais um atrás da gente. Tão aqui, tá indo pra coroa. Dois, não, vai ter dois na coroa. Tô aqui na frente da coroa. Tem dois ali dentro. Matei um trouxa. Matei outro. Subiu, 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 subiu no telhado, low. Restando, restando, 50. 25. Tá aí. Ali, 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 ali dentro. Tem mais paracassas. Pega a coroa, pega a coroa. Pegou, pegou, pegou. Peguei, peguei. Eu estou sendo revelado. Mano, se esconde. Em cima do telhado um, na esquerda o outro. Entrou dois dentro da casa. Tem umas paredes. Relaxa, relaxa, ponto é nosso. Tô instalando o jogo aqui, mano. Grandão. Miado, miado. Um de vida, um de vida. Boa, boa, boa. Matei, matei, boa. Valeu. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. E um aqui embaixo, ó. Morri, 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 morri. Ah, não deu. Cadê? 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 Consegue reviver aqui, alguém. Matei, 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 matei. Aqui, aqui, Yuri. Aqui, aqui, Yuri. Resta lá, resta lá, Begg. Resta lá, toca a coroa. Boa. 50. Embaixo, embaixo, embaixo. Pegamo. É isso. Low. Pegamo. Derretido, derretido, derretido. Ah, por caralho. Nossa, essa foi, essa foi. Mano. Essa foi muito boa, mano. Essa foi eu fui porra nenhuma. Nossa, velho. 16 assist. Ganhamos. Ganhamos, porra. Acabou aqui não, tô vendo na live aqui. Eu acho que é 10 segundos.